Como é que faz para o produtor, o produtor que está vindo de fora e está se instalando na cidade, ou quem já mora na cidade, qual que é o primeiro passo para ele conseguir entrar nessa associação, nessa cooperativa? O primeiro passo é buscar informação no escritório do IDR hoje, antigo EMATER. A gente faz parte, assessora essas organizações rurais, seja aqui em Baiti, em Japira, em Jaboti, onde estão sediadas, mas ali ele vai te dar informação, fala com fulano, é o presidente, por exemplo, eu ajudo na associação de Jaboti, onde está a Associação do Morango, e ajudo a Associação da Uva em Japira, até ontem a gente teve reunião lá, que também tem um núcleo de produtor de uvas aqui na região, daí atende Baiti, Japira, Jaboti, Pinhela e Tomazina. Então assim, eu falo, liga para o presidente, se diz um produtor de Jaboti, ah, quero fazer parte da associação, EMATER está organizando. Eu falei, o IDR ajuda, mas quem manda é os produtores, a associação é dos produtores. Então não tem, assim... Não tem exigência? Não, tem é participar. Na verdade, o que o cara precisa? Saber os dias das reuniões, participar das reuniões, se integrar, fazer parte do processo. Você falou um negócio agora da uva, que a gente tocou já pouco nesse assunto aqui na nossa região, que a nossa região... Qual que é a uva para a nossa região? É aptidão? Altitude? PH do solo? Ou é cultural? Porque as pessoas desenvolveram uva e deu certo. Assim, a uva, ela está aqui faz uns 30 anos, 30 e poucos anos. Ela começou no município de Japira, vem um pessoal que eu acho que trabalhou em São Miguel Arcanjo, aquela região que é forte de uva ali em São Paulo, acabou vindo ali. Aprendeu a mexer lá e... Aprendeu... Era de Japira, foi trabalhar lá, aprendeu a trabalhar e voltou para Japira e plantou aqui. E a uva foi super bem. A gente está numa região de altitude boa. Para a fruta, isso é fundamental. Então, assim, se você pegar... Assim, se você pegar um gráfico de altitude aqui, acima de 700 metros de altitude, a fruta são ambientes ideais, porque você tem temperatura noturna baixa, então você tem fixação de sabor, você vai ter um terroir, né, que eles chamam lá, que é o sabor característico do lugar. Isso, que eu acho fantástico essa colocação. Então, a uva, ela vai dar... A uva, não. A fruta, de maneira geral... Ela vai se desenvolver melhor. Ela vai ter sabores que talvez você não encontre em nenhum outro lugar. Entendi. Entendeu? Então, assim, a fruta tem muito disso. E a uva daí veio pra cá, né, lá 30 anos atrás, eles fizeram um sistema de plantio de uva em sistema de espaldeira baixa, aquela de cerquinha, e uva niágara, rosada, que é a uva, uma das uvas mais consumidas dentro dessa classificação que a gente chama de uvas rústicas. Porque dentro da uva de mesa, a gente vai ter a uva rústica, que tá a Isabel e a niágara como as duas principais, e daí você vai ter as uvas finas, que daí são outras, é uma gama de uva daí. Daí seria, tipo, mais pra vinícola daí, no caso. Não, não. Pra mesa ainda. Pra mesa. Ah, tá. Itália, Benitaca, essas uvas sem sementes novas, né, que tão chegando. Então, tem uma série de uvas finas. Porém, essas uvas finas, elas... Uma, a gente a chama de rústica porque ela é mais rústica. E a outra de fina porque ela é mais exigente, com relação a manejo sanitário mesmo. Então, as uvas... Importantíssimo você falar sobre isso. Importantíssimo. As uvas finas, elas têm um cuidado sanitário bem maior. Só que elas têm uma capacidade produtiva por área também maior. Ela é como se fosse uma enxertada. Todas são enxertadas, na verdade, né? Mas ela tem uma performance a mais do que as rústicas. Isso. Por exemplo, Marialva. Aqui no Paraná. Marialva é conhecidíssimo por uvas finas, né? Então, esse grupo de Itália, Benitaca, Rubi e Itália, né? Todas essas uvas maiores. Tem caixas maiores. Agora, tá entrando várias uvas na Embrapa, né? Essas uvas sem sementes. BRS Vitória, Isis e Núbia. Melodia. Tem várias uvas da Embrapa. Lançamentos da Embrapa que também estão entrando nesse mercado de uvas finas. Aqui, eu tô desenvolvendo um projeto na região. A gente tá com sete unidades de uva BRS Vitória. Que é uma uva fina, porém com um grau de tolerância à doença melhor do que as demais. E ela é sem semente. É uma uva hoje que domina praticamente o mercado de uvas finas, né? Ela tá crescendo muito, essas uvas sem sementes. E a gente tá com sete unidades. São sete produtores. Meia hectare cada produtor. Caramba, uma boa produção, hein? É, a gente conseguiu um recurso do governo do estado. Subsidiou a questão de estrutura pros produtores. Incentivou, né? Pra dar um incentivo pro produtor arriscar algo novo também. Pra ti a cada dois metros, Paulo? Ela tá plantada de dois metros entre plantas e três metros de rua. É isso. Pra poder fazer mecanização. Então, nessa quantidade aí de cinco mil metros vai dar? É, oitocentas plantas, mais ou menos. Oitocentas plantas e cada caixa produz o quê? Quanto? Quantos quilos? É, essa, assim, essa uva, ela tem uma produtividade que gira em torno de 20. E a 25 mil quilos por hectare. Então, aí, meia hectare vai dar 12, 12 mil quilos aí por ciclo. Essa uva, ela permite fazer duas podas. Duas podas? Aqui na região, a gente tem essa característica. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são fortes produtores de uva. Só que lá, eles não têm essa possibilidade de fazer duas podas, né? Aqui, a gente já consegue. Porque, por exemplo, o pessoal que tá com Niagra, ou a própria Vitória, né? Que tá entrando agora aqui na região. O pessoal poda em agosto. Então, em dezembro, você vai ter uma colheita. Daí, você dá uns um mês, 40 dias que você colheu. Você pode podar novamente. Não é recomendado que a gente faça esse manejo todo ano. Porque força demais a planta a produzir muito, né? Mas, assim, dá pra fazer anos. Tem anos que você vai fazer duas. Tem anos que você vai fazer uma. Se você trabalhar com irrigação, boa performance e nutrição pra planta, dá pra forçar um pouquinho mais? Assim, o que acontece com a uva é a questão sanitária. É que nem eu falei, o produtor trabalhou com uva rústica aqui. Por que que a uva rústica cresceu tanto? Porque ela é mais simples. E quando você poda ela em agosto, é mais simples. Porque, normalmente, julho e agosto são os dois meses mais secos nossos. E setembro, né? Depois que começa a chover, esse ano foi um pouco atípico. Graças a Deus choveu, né? Mas... Então, você poda ela em julho, por aí, ela vai ficar 60 dias praticamente sem chuva. E o que traz doença pra uva é a chuva. Então, assim, essa uva que a gente fala da poda madura, essa uva da poda de agosto, é uma uva que é muito tranquila de você colher. E daí, pra você podar em janeiro e fevereiro com chuva e calor, aí ele precisa ser um pouco mais técnico o produtor. Ter uma assistência mais presente. Sério? Trabalhar um pouco com um pacote de produtos melhor. Porque a pressão de doença vai ser maior. E ela precisa de algum tipo de... Ela precisa de abecida contra pragas vivas ou é... Como se diz, é... Micro-organismos? É micro-organismos. Assim, na verdade, a gente divide os problemas sanitários que as plantas têm em plantas daninhas, que seria mato, de maneira geral. É pragas, que seriam insetos. E doenças, que seriam fungos, bactérias e vírus, né? Então, assim, eu sempre brinco. Por exemplo, ah, vou plantar tomate. Tomate, o problema grave é com praga. Pode dar algum problema com doença, mas o nosso principal problema é a praga lá, a traça do tomateiro, que é um problema seríssimo. Então, você tem que ficar atento naquilo ali. No caso da uva, a gente já tem pouco problema com praga. Nosso problema é com doença, com fungos, basicamente. Dois principais. Antraquinose e humilde. Que, assim, se não cuidar, você não colhe nada, zero. Mata o pé ou não? Prejudica só uma temporada. Na verdade, não mata o pé. Assim, dificilmente vai morrer uma planta. Pode até morrer, né? Não vou destruir. É impossível, né? Não é impossível. Mas, assim, a questão é o fruto. Que se entrar no fruto, você não colhe nada. Porque você pensa uma fruta, que nem o morango, como você diz. O morango é o meio de cultura. Por quê? É água e açúcar. Então, ali, tipo, você vai fazer o meio de cultura pra crescer qualquer fungo, né? É isso que você vai colocar, não é? Você vai fazer um fermento de pão. Você vai lá, água, açúcar, farinha, né? Que é a mídia e tal. E a fruta é doce. E a fruta, ela é propícia pra crescer fungo. Então, assim, você tem que ter um manejo sanitário, né? Bem feito. Entender o processo. Entender o ambiente. O que que tá favorável pro desenvolvimento daquela doença, pra você combater ela. E daí, esses fungos, vamos pensar, fungos assim, eles se proliferam melhor na umidade, certo? Ou seja, não... Na temporada de chuva. Na temporada de chuva. Então, você tem mais essas doenças mais, vamos pensar assim, prevalece mais em períodos de chuva. Tipo, vamos pensar agora. Agora, pra quem tá produzindo ovo, tá sendo um desafio. Isso. Esse ano foi um ano complicado. Porque, assim... Choveu bastante, né? Choveu bastante. E, assim, a gente vive num... O pessoal não tá acostumado com chuva nesse período, né? Porque esse ano choveu agosto, choveu setembro, né? O pessoal não tá acostumado. Mas também não é uma obrigatoriedade... A umidade, sim. Normalmente, é um ou outro fungo que prefere ambiente seco. Até tem alguns que preferem ambiente mais seco. Mas a maioria dos fungos, eles preferem umidade. Eles precisam, na verdade, da água na folha. Que a gente chama de água livre. Por exemplo, a folha molhada. Pra que ele consiga fazer a penetração ali na célula e se estabelecer. Porque a célula puxa também, né? A umidade, né? Pra absorver, ela absorve o fungo. Isso, isso. E, às vezes, no estômato da folha ali, que é uma abertura onde a planta faz a respiração dela. Também é um orifício que ela consegue entrar. Então, vai depender de fungo pra fungo e de planta pra planta. Sim. Dentro desse grupo que eu falei pra você, de sete produtores que a gente tá tentando... Tá experimentando e o ano que vem, se Deus quiser, no final do ano, a gente vai começar a colher frutos desse projeto. Né? Com essa uva sem semente. Tem um produtor que tá tentando fazer o orgânico. Daí é um desafio ao quadrado, né? Então, assim, o pacote de fungicidas é outro. Então, a ideia é outra de manejo. Mas a gente tá conseguindo. Tá formando as plantas. Hoje tem alternativas até de uva em sistema protegido, com cobertura plástica, né? Que é um sistema novo. Eu tô conversando bastante com o pessoal do Rio Grande do Sul. Um investimento pesado, né? Um investimento alto. Mas, por exemplo, se você for fazer orgânico, uva hoje, eu acho que viabiliza. Porque, por exemplo, hoje a uva tá... Na época da safra, hoje tá mais caro que a gente tá numa entre safra, né? Daqui a um mês a gente já vai tá em safra de uva. Mas na safra, a uva, ela gira aí de 4, 5 reais o quilo. E aí... Obrigado.